Hoje, domingo, temos mais uma partida de futebol aqui no estádio municipal O Raulzão. A equipe do Juventude de Imaculada está enfrentando, nesse momento, o time de Conceição de Matureia. E começa o jogo pela primeira fase do campeonato. E aos 20 minutos do primeiro tempo, a bola é lançada para Júnior, que dá um toque por cima do goleiro e é gol do Juventude. E encerra o primeiro tempo. Um para o Juventude de Imaculada e zero para o Conceição de Matureia. As bolas chegam no ataque, porque não está chegando não, o meio da gente está ajudando a bola chegar no ataque. É só isso mesmo, mas eles vão corrigir agora, se Deus quiser, e a bola vão botar mais um jogador no meio de campo para facilitar mais a bola para o atacante, para nós tentar chegar nesse empate aí. O jogo está muito bom para nós, mas nós estamos perdendo para nós mesmo. A equipe está vencendo aí o primeiro tempo. As orientações estão sendo seguidas ou tem alguma coisa que precisa melhorar no time? As orientações que a gente está passando para o nosso atleta estão sendo seguidas, sim. Tem algumas coisas que dentro de campo a gente precisa melhorar, como toda a equipe, mas a gente vai fazer o melhor para que no segundo tempo a gente consiga fazer o melhor resultado, fazer mais um gol ou dois e confirmar a vitória com mais posse. E assim, concretizar bem e sair daqui com a vitória bem convencida mesmo para todos. Para toda a torcida que estiver perto da gente aqui, torcendo. No segundo tempo, a bola é lançada na área do Conceição. Fica um bate-volta e a bola cai nos pés de Rodrigo, que não desperdiça e faz o gol. É o segundo gol do Juventude de Imaculada. Acaba o jogo com o placar de Juventude de Imaculada 2 e Conceição de Madureia 0. Pois é, Damião, a gente vem aqui a segunda semana desse campeonato. A gente vê que está agradando a torcida, agradando aos participantes, os dirigentes de equipe. A gente vê que a cada rodada o número de torcedores aumenta, então isso é muito gratificante para nós da comissão. Está sendo um campeonato bem visto, bastante elogiado, não só aqui em Santa Terezinha, mas em toda a região. E graças a Deus a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos, que é promover um campeonato onde as pessoas possam vir para se divertir, onde o torcedor possa vir para campo para acompanhar as suas equipes. E que no final, saia vencedor aquela equipe que conseguir desenvolver melhor, desempenhar melhor o seu papel. A gente viu que tem equipes bastante reforçadas, grandes jogadores. A gente percebe que teve investimento, bastante investimento por parte de algumas equipes, trazendo jogadores renomados na região. E a gente espera que termine como vem sendo. A expectativa é superada a cada rodada. E se Deus quiser, a gente já está pensando em um próximo campeonato. Vendo como esse está andando tão bem, a gente já fica imaginando como será o próximo, se Deus quiser. Mas como a gente ainda está nem na metade desse, vamos pedir a Deus que ocorra tudo em paz, que seja tudo conforme ou como a vontade de Deus quer. E que todos saiam com um pensamento, com uma visão positiva dessa Copa. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço!